Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Fundamentos de Matemática Elementar 2 e hoje vamos trabalhar com logaritmos. Na videoaula de hoje, vamos trabalhar com conceito, definição e vários exemplos de logaritmo. Começando com o conceito de logaritmo. Lembremos que no estudo de equações e inequações exponenciais feitos nas aulas anteriores, só tratamos dos casos em que podíamos reduzir as potências à mesma base. Se queremos resolver, por exemplo, a equação 2 elevado a x igual a 3, não iríamos conseguir, pois não é possível reduzir as potências aqui à mesma base. Porém, sabemos que x assume um valor entre 1 e 2, pois 2 elevado a 1 é menor que 3. E o 2 elevado a 2 é maior que 3. 2 elevado a 2 é 4, né? E 3 é igual a 2 elevado a x. Mas, com os conhecimentos adquiridos até aqui, não sabemos qual é esse valor nem o processo para determiná-lo. Afim de que possamos resolver esse e outros problemas, vamos iniciar, nessa videoaula, o estudo de logaritmos. Definição. Sendo A e B números reais e positivos, com A diferente de 1, chama-se logaritmo de B na base A, o expoente que se deve dar à base A, de modo que a potência obtida seja igual a B. Em símbolos, vocês vão entender um pouco melhor. Se A e B são números reais, com A maior que 0 e diferente de 1, e B maior que 0, então, logaritmo de B na base A é igual a x, se somente se o A elevado a x é igual a B. Dizemos que A é a base do logaritmo, o B é o logaritmando, e x é o logaritmo. Então, essa é a definição que vamos trabalhar em logaritmos. Vejamos alguns exemplos de logaritmo. Log de 8 na base 2 é igual a 3. Por quê? Porque 2 elevado a 3 tem que ser igual a 8. O que temos que ter em mente é o seguinte, a base, o A, ela tem que ser maior que 0, diferente de 1, e o logaritmando, aqui o 8, ele tem que ser o quê? Maior que 0. Sempre temos que ter isso em mente, tá? Aí o resultado é o valor do logaritmo, né? Então, novamente, usando a definição, 2 elevado a 3 é igual a 8. Por isso que o log de 8 na base 2 é 3. Log de 9 na base 3 é 2, pois 3 elevado a 2 é igual a 9. Usando a definição, olha, quanto que é log de 1 sobre 4 na base 2? Esse resultado tem que ser menos 2, pois 2 elevado a menos 2 é igual a 1 quarto. E quanto que é log de 1 na base 4? Esse resultado vai ser 0. Observe que 4 elevado a 0 é igual a 1. Log de raiz de 3 na base 3, isso dá 1 meio, pois 3 elevado a 1 meio é igual a raiz de 3. Log de 8 na base 1 meio é igual a menos 3. De fato, olha, 1 meio elevado a menos 3, isso daqui vai dar o quê? 8, né? Você inverte aqui para o expoente ficar positivo, ficaria 2 elevado a 3, que dá 8. E log de 0,25 na base 0,5. Isso aqui dá 2, pois 0,5 ao quadrado é igual a 0,25. Nesses exemplos, o cálculo do logaritmo poderia ser feito mentalmente. Porém, há casos em que isso não é tão simples, como mostra os seguintes exemplos. Vamos calcular por meio da definição os seguintes exemplos. Letra A. Qual é o valor de log de 3 na base raiz cúbica de 9? Solução. Nós queremos encontrar esse valor. Então, vamos chamar esse log de 3 na base raiz cúbica de 9 de x. Assim, nós vamos usar a definição de logaritmo e vamos ter raiz cúbica de 9 elevado a x é igual a 3. Raiz cúbica de 9 elevado a x é igual a 3. Então, agora temos uma equação exponencial e já sabemos trabalhar com isso. Aqui podemos reescrever o 9 como 3 ao quadrado. Aqui está elevado o x, então podemos reescrever como raiz cúbica de 3 elevado a 2x. que, por sua vez, ainda podemos escrever aqui como 3 elevado a 2x sobre 3. Agora sim, temos a mesma base, ou seja, 2x sobre 3 é igual a 1. Isso implica que x é igual a 3 sobre 2. Letra B. Log de 0,25 na base 16. Queremos encontrar esse resultado. Podemos chamar de y, de x, a variável que vocês quiserem. Então, aqui, usando a definição de logaritmo, nós vamos ter 16 elevado a y é igual a 0,25. Sempre ficar atento, né? A base maior que 0, diferente de 1 e o logaritmano maior que 0. Então, está ok, né? Usando a definição, 16 elevado a x, a y, no nosso caso, é igual a 0,25. Aqui podemos reescrever o 16 como 2 elevado a 4, o 0,25 com 1 sobre 4. Aqui nós temos uma potência de potência, então fica 2 elevado a 4 vezes y, que é igual a 1 sobre 4. Pode ser reescrito como 2 elevado a menos 2. Temos a mesma base, então 4y é igual a menos 2. Isso implica que o y é igual a menos 1,5. Exercício resolvido. Número 2. Qual é o número real x em que log de 4 na base x é igual a menos 2? Solução. Nós temos que achar o valor de x tal que isso aconteça, né? Então, lembrando, o x aqui é a base do logaritmo. Esse x deve ser maior que 0 e diferente de 1. Aplicando a definição, temos x elevado a menos 2 é igual a 4. x elevado a menos 2 é igual a 4. Isso implica que 1 sobre x ao quadrado é igual a 4. Que implica que 4x ao quadrado é igual a 1. Ainda podemos reescrever com x ao quadrado é igual a 1 sobre 4. Observe que aqui teríamos duas soluções, né? O meio e o menos meio. Só que o x tem que ser maior que 0. Então, só vamos trabalhar aqui com o meio. Então, solução x é igual a meio. Uma convenção muito importante, que vocês devem ficar atentos, é o seguinte. Convencionou-se que, ao escrevermos o logaritmo de um número com a base omitida, estamos nos referindo ao logaritmo desse número em base 10. Isto é, toda vez que aparecer log de x, observe que não está mencionando a base. Então, significa que a base é o número 10. Assim, por exemplo, log de 10.000 é igual a 4. Pois, a base aqui, ó, 10 elevado a 4 é igual a 10.000. Agora, log de 1 sobre 1.000 é igual a menos 3. Pois, 10 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 1.000. Os logaritmos em base 10 são conhecidos como logaritmos decimais. Observação, as restrições para A, com A maior que 0 e A diferente de 1, e para B maior que 0, indicadas na definição, garantem a existência e a unicidade do logaritmo de B na base A. Ou seja, esse logaritmo será único. Então, é isso, pessoal. Na próxima videoaula, vamos dar continuidade a essa primeira parte da aula de logaritmos. Lembrando que o material utilizado foi o livro de Fundamentos de Matemática Elementar Logaritmos, volume 2, onde utilizamos as definições e os exemplos. Um grande abraço e até a próxima videoaula. Um grande abraço e até a próxima videoaula.